Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7 e tem o seguinte texto Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Para nossa reflexão, essa lição pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Compreendendo Sigamos compreendendo Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior o dom de consolar e a capacidade de servir não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura Não te furtes desse modo a lavoura do bem a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos mausãos Sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele os flagelos da tentação Tentação da luxúria Tentação da vingança Tentação da cobiça Tentação da crueldade Tentações de todos os matizes que emergem do posto de nossos impulsos instintivos Se a tentação contudo nasce de nós A flama da educação e do aprimoramento vem de Deus conduzindo-nos para a esfera superior Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo Segue a luz e acertarás o caminho Riqueza mediúnica Fulgurações da inteligência Recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor Que na feliz definição do apóstolo Paulo transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade a fim de que saibamos reconhecer que todo amor toda sabedoria toda santificação toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum mas sim a glória de nosso Pai a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Tchau favoris l curtir amém e